Chegou fim de semana, toca meu piseiro aí Elas tão doidas pra sentar e eu tô doida pra curtir Hoje o jera aqui é grande, nós tamo pro desmantê-lo Toca aí DJ, o solinho do desmantê-lo Chegou fim de semana, toca meu piseiro aí Elas tão doidas pra sentar e eu tô doida pra curtir Hoje o jera aqui é grande, nós tamo pro desmantê-lo Toca aí DJ, o solinho do desmantê-lo O baridão já tá ligado, várias novinhas sagas Enfinando o habitão, eu já tô querendo mais Hoje eu tô no 18, elas tão doidas pra sentar Hoje vai ter soltadão, então se prepara Chegou fim de semana, toca meu piseiro aí Elas tão doidas pra sentar e eu tô doida pra curtir Hoje o jera aqui é grande, nós tamo pro desmantê-lo Toca aí DJ, o solinho do desmantê-lo Chegou fim de semana, toca meu piseiro aí Elas tão doidas pra sentar e eu tô doida pra curtir Hoje o jera aqui é grande, nós tamo pro desmantê-lo Toca aí DJ, o solinho do desmantê-lo O baridão já tá ligado, várias novinhas sagas Enfinando o habitão, eu já tô querendo mais Hoje eu tô no 18, elas tão doidas pra sentar Hoje vai ter soltadão, então se separa E agora o estúdio, gravando tudo ao vivo E puxa a mão e tecla E agora o estúdio, gravando tudo ao vivo E agora o estúdio, gravando tudo ao vivo E agora o estúdio, gravando tudo ao vivo E agora o estúdio, gravando tudo ao vivo